Pessoal, tudo bem? Eu fiz um bolo esses dias pro café da tarde, todo mundo aqui sabe que eu amo bolo pro café da tarde Então sempre tem um bolinho desses bolinhos com cara de café da tarde, bolinho simples que a gente costuma falar E fiz esse bolinho, coloquei uma foto no Instagram, nem pensei em gravar, porque como é um bolo comum, achei que não fosse necessário Mas muita gente veio me pedir pra colocar a receita porque não consegue acertar o bolo formigueiro Que acha que fica meio embantumado, que não fica muito fofinho e que o meu tava com uma cara muito boa Então hoje a nossa receita vai ser bolo formigueiro Pra todos os ingredientes você dá uma olhadinha lá no meu blog no rubiarubitarrom.com que eu vou deixar tudo lá bonitinho pra você Todo mundo sabe o tanto que eu amo bolo pro café da tarde Um bolo pro café da tarde eu acho que deixa, além de ficar apetitoso pra você comer, ele deixa a casa com aquele cheirinho de lar Não é nem de casa Então é tão gostoso, né? Os meninos chegarem da escola Ou você mesma naquele momento da tarde sentir aquele cheirinho de bolo pelo ar Eu acho que é a melhor coisa que tem Eu vou começar aqui então separando as claras das gemas Porque a gente vai bater as claras em neve Eu vou começar batendo primeiro porque eu não tenho o outro bowl da batedeira Então por isso que eu já vou bater antes e deixar reservado Você pode fazer esse processo então depois, na hora que a gente for acrescentar a mesma clara em neve Então, bater bastante Assim ó, isso é um ponto bem neve, neve mesmo Eu vou reservar O ponto neve é quando você segura assim a clara e ela não cai O ponto que dá pra usar a vasilha suja mesmo Tá? Tudo bem, não tem problema nenhum Bolo é bolo, é tudo bolo Agora sim, nós vamos usar as gemas Por isso que é bom do blog, porque eu esqueço de falar São quatro, tá? Nós vamos colocar o açúcar Eu tô usando o açúcar mascavo Mas isso é indiferente Você pode usar qualquer açúcar que você quiser Tem mais uma outra coisa Eu diminuo o açúcar do bolo Então eu coloco uma xícara e meia Você pode colocar até duas xícaras nessa receita Se você for mais formiguinha Porque aqui a gente tem que pensar que vai também o chocolate granulado Que dá um doce, né? Que já adoça também E agora a manteiga Eu acho super prático isso aqui Porque com a própria tampinha Você já corta e armazena a manteiga Esses sticks de manteiga, né? Eu prefiro usar manteiga, manteiga Nem recomendo a margarina Margarina, não Então três colheres de manteiga em temperatura ambiente Faz toda a diferença você bater o bolo com manteiga em temperatura ambiente Se não tiver, se você tá com tudo pronto Já começando a fazer o bolo Não dá pra esperar Coloca um pouquinho só no micro-ondas Não pra ela derreter Só pra ela dar essa amolecidinha E aí você bate Porque ela vai ajudar a ficar tudo bem fofo Olha que linda essa massa A manteiga na temperatura ambiente Faz toda a diferença nesse processo de bater agora Eu desliguei, mas você não vai precisar desligar A gente vai colocar agora o leite e a farinha intercalando os dois Então aqui eu vou colocar um copo de leite E duas xícaras de farinha Vou intercalando conforme vai batendo, tá? Então eu vou fazendo isso E vocês vão assistindo Porque o barulho agora da batedeira vai atrapalhar aqui Dá aquela peste que eu vou fazer misturada de tudo que ficou em volta da farinha. E vamos misturar as claras e neve. Sempre a gente mistura uma parte. Vai bem devagar incorporando. Sabe o que eu esqueci? Do forno. Já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus. Ou para quem mora aqui nos Estados Unidos, 350 Fahrenheit. E coloca o restante. Pode colocar agora tudo de uma vez. As claras e neve ajudam no processo do crescimento do bolo. Então você não precisa dissolver ela completamente aqui mexendo agora. Você pode deixar essas partezinhas aqui sem problema nenhum. Agora nós vamos acrescentar o chocolate granulado. Eu coloco quase uma xícara. Faltando um dedinho para uma xícara de chocolate granulado. E por último, o fermento em pó. Agora nós vamos aproveitar a manteiga que está num ponto ótimo para untar. E vamos untar uma forma. Eu gosto da forma de pocinho, né? Essa com o furo no meio. Acho que tem cara de bolo de café da tarde. É engraçado que às vezes acontece isso. A mesma receita tem dia que rende mais. Talvez o tamanho dos ovos. E eu acho legal que dá para colocar em forminhas individuais de muffin. Então dá para colocar no lanchinho das crianças. Ou mesmo na hora de servir, fica bonitinho também colocar na mesa. Sempre tem essas forminhas de papel, porque aí eu não preciso untar a forma de muffin. E fica muito mais fácil para você ter guardado já com papelzinho. Fica muito mais fácil para transportar. Você pode encher dois terços da forminha de papel. Que fica um tamanho muito bom. E olha que deu bastante. Três, seis, oito. Oito muffins e mais um bolo na forminha pequenininha. Oito muffins e mais um bolo na forminha. Tenta primeiro fazer com essa quantidade de açúcar que eu deixo na receita. Não coloca duas. Tenta fazer com uma e meia que você vai ver que fica perfeito. Divino para o café da tarde. Divino para o café da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.